Boa tarde, dando continuidade aos trabalhos da tarde, iremos começar a palestra O que a Rússia do século XIX tem a dizer sobre o Brasil de hoje? Para falarmos sobre o assunto, convidamos Pedro Sete Câmara Ele que foi um dos primeiros a resgatar o movimento em defesa da liberdade no Brasil Formado em grego clássico pela UFRJ e fundador do site O Indivíduo em 1997 Peço uma salva de palmas Obrigado Eu fiquei surpreendido aqui por esse microfone Eu fiquei imaginando dar a palestra e não imaginei segurar o microfone E essa vez você ouvia a sua voz de um jeito que você nunca ouve Enfim Fico aqui um pouco surpreso Imagino Pelas pessoas tão jovens Ontem o Rafael Lima, na apresentação Falou que em 2015 seria impossível imaginar um evento dessa maravilhosa Eu virei para o Marcelo, meu amigo, estar aqui Eu tenho 42 anos, meu corpo mais velho, então eu vou revelar a idade dele Falei assim, bom, em 99 Se falasse para a gente que teria uma coisa de essa magnitude Eu simplesmente acharia isso impossível e não acreditava Essa era a época em que a gente estava colocando minhocas liberais nas nossas cabeças Tirando tudo da internet Naquela época não existia nem banda larga Então você tinha que ser de classe média, pelo menos média para cima Para ter um mundo aí em casa Ter uma assinatura de internet que custava, sei lá, custava meio caro Não era muito barato, mas para mim não era tão proibitivo assim Mas era rente, você pagava por hora Se você ultrapassar a sua cota era terrível Hoje em dia, eu continuei ligado ao movimento liberal Talvez algumas pessoas tenham lido alguns livros que eu traduzi Realizei um sonho, até, graças ao Instituto Luís do Brasil De traduzir diretamente no francês, além do Bastiat Porque a versão que circulava, sobretudo em inglês Vou contar para vocês, é cheio de erros Tem um monte de coisa lá que o Bastiat não falou Então, leiam essa tradução feita direto do francês Tem um momento maravilhoso em que ele fala da sociedade E a tradução como a sociedade em geral E, na verdade, o Bastiat está falando da sociedade dos jesuítas No Paraguai, especificamente Esse é o nível de erros que tem na tradução inglesa Chocante que tenha sido revisada pelo Bertrand Essa tradução inglesa Mas, enfim O que eu quero falar aqui é uma coisa que eu venho pensando já há bastante tempo Por isso, essa palestra é uma espécie de teste Eu estou extremamente aberto a críticas E eu estou escrevendo isso Já tenho 12 mil palavras E gostaria de aprimorar ao máximo Essa ideia é a seguinte Numa frase, talvez bombástica, que vai chocar um pouco Mas não é esse o objetivo A história espiritual A gente pode usar esse termo Se preferir, pode falar a história psicológica A história espiritual da nova direita brasileira Isso se aplica, adiante, mais aos conservadores do que aos liberais Ela recapitula, sob um certo aspecto As origens do movimento revolucionário russo do século XIX Todo mundo certamente sabe o que aconteceu Uma revolução na Rússia em 1917 Que essa revolução foi a revolução comunista Que foi comandada pelo Lenin, pelo Trotsky E que ela não terminou Nem começou bem, para dizer a verdade Terminou pior ainda Ela foi piorando Mas O movimento revolucionário russo Começa com um movimento liberal É um movimento que também tem um lado socialista Mas é um lado socialista extremamente poético O de poético quer dizer uma coisa muito pouco definida É um movimento que começa acreditando Que se os servos fossem libertados Porque na Rússia havia servidão Um país mais atracional Talvez mais atrasado que a Romênia, eu acho Nesse ponto Na Romênia a escravidão não era nem servidão Era uma coisa de escravidão mesmo E a escravidão na Romênia acaba em 1956 Estou falando de escravidão de romênios por romênios Não estou falando de gente importada para lá Para virar escrava Na Rússia acaba em 1961 Mas na Rússia era um pouquinho melhor Então Esses primeiros revolucionários russos De bem antes de 1961 Quando eles eram socialistas Eles simplesmente achavam Que se houvesse propriedade comum De terras divididas somente entre os servos Sem os senhores Então a Rússia decolaria É isso Basicamente Não é mais do que isso E quando eles se dizem liberais Eles eram liberais em grande parte Não no sentido de laissez-faire Isso é verdade Não tinha essa ideia Mas eles eram liberais No sentido de que existia uma autocracia Na Rússia E eles queriam uma constituição Queriam mais parlamentarismo E o fim da servidão Basicamente esses três pontos São três pontos com que todo mundo aqui Pode concordar Acho que todo mundo vai concordar Que é melhor ter uma monarquia constitucional Do que uma monarquia absoluta Então Ninguém precisa se chocar Também quando eu mencionar esses autores Agora eu preciso Mencionar de onde surgiu essa ideia Porque o meu grande guia É um autor muito pouco conhecido no Brasil Então Essa ideia surgiu para mim Quando eu li uma peça de teatro Eu gosto muito de teatro Aliás eu escrevi uma peça de teatro E em 2005 Um autor em inglês chamado Tom Stoppard Que escreveu alguns filmes Que vocês já devem ter visto Como Shakespeare Apaixonado O Império do Sol E ele tem um terceiro filme bem famoso Que eu esqueci agora Talvez eu tenha Ah Brasil do Terry Gilliam O roteiro Tom Stoppard Também E dizem que ele ainda escreveu Os roteiros de Ameaça Fantasma Escreveu os diálogos Ameaça Fantasma do Guerra nas Estrelas Mas É um boato Nunca confirmado Então Em 2005 Foi encenada Em Londres Pela primeira vez Essa peça foi encenada até hoje Três vezes apenas Porque ela é muito longa Na trilogia do Tom Stoppard Chamada The Coast of Utopia A Costa O Litoral da Utopia Essa peça trata Desses primeiros revolucionários russos Ela vai mais ou menos De 1820 1830 Alguma coisa Até os 40 Até o fim dos anos 60 Do século XIX A primeira peça trata De um nome Que todo mundo já ouviu falar Pelo menos o nome Mikhail Bakunin E as duas peças seguintes Tratam desse personagem Que é um dos meus heróis Se tornou por causa da peça Chamada Alexander Hirtzen Ninguém Ninguém conhece Até pessoas que são mais curtas Às vezes tem ouvido falar No mundo liberal Algumas pessoas conhecem Hirtzen Porque o Isaiah Berlin Era um grande fã Todo mundo aqui conhece Acho o Isaiah Berlin Mas ele falava Berlin Apesar de ele não ser nem inglês Mas ter nascido na Rússia Então Berlin Era muito fã do Hirtzen E por isso as pessoas Têm um conhecimento lateral Sabem que ele existe Mas não leram O que ele escreveu Eu fiquei tão impressionado Com o Hirtzen Da peça Que eu comprei Comecei a comprar Os livros Do Hirtzen Que eu encontrava Não comprei tudo A obra dele é gigantesca E comecei a perceber Ao ler a peça Que o Tom Stopper Estava descrevendo A origem de uma contracultura Que existia um pequeno grupo De pessoas Realmente pequeno Que tinha Ideias que eram Absolutamente contrárias Às ideias dominantes Vamos dizer assim E comecei a brincar Brincava com os amigos Martim Vasquez Por exemplo Brincava dizendo Eu brincava dizendo Que eu era o Bakunin Porque eu tenho Um temperamento muito esquentado Como o Bakunin tem O Bakunin vai fazendo tudo A história do mundo Teria sido diferente O Bakunin arrumou confusão Por todas as cidades da Europa É uma pessoa extraordinária Comuna de Paris O Bakunin estava lá Em 70 Já velho Acabado Enfim Priso várias vezes Mas Eu brincava com essa ideia E essa brincadeira acabou Ganhando corpo Comecei a pensar Puxa Não Realmente Isso Se parece Com o que aconteceu E o tempo foi passando A direita foi se desenvolvendo Eu li essa peça Mais ou menos Quando ela foi Lançada Em 2005 Deve ter li 2006 Assim E fui lendo Hertzsen E fui vendo Que as coisas Que aconteciam No Brasil Recapitulavam O que aconteceu Com aqueles russos Então de que maneira A geração Do Alexander Hertzsen É uma geração Que ficou conhecida E isso é absolutamente Aceito na bibliografia Não tem nada De original Isso que eu vou dizer Ela é conhecida Como homens Supérfluos Qualquer pessoa Pode chegar no Google Escrever Superfluous Man Porque acho que Se você colocar em português Não vai aparecer muita coisa Mas você pode procurar isso Vai encontrar Papers Mais papers Artigos Mais artigos Sobre isso Quem eram os homens Superfluos São os primeiros Revolucionários Que São pessoas Ricas Têm estudo Falam Além do russo Certamente alemão Em quase todos os casos Francês E em alguns casos Mais raros Em inglês Acho que o Bakunin Falava tudo Ele era extremamente culto Herzen Não sei quando Ele foi aprender inglês E essas pessoas Viviam Elas cresceram Sob o impacto De um grande acontecimento Da história da Rússia Também Sobre o qual Existe muita bibliografia O Levante Dezembrista Então aqui Preciso de um background Porque imagina Esse novo tipo de coisa Que a gente aprende na escola Talvez aprenda só Que isso aconteceu Mas o Levante Dezembrista Foi assim Uma virada enorme Na história da Rússia Foi uma virada mental Não de acontecimento Porque Quem eram os Dezembristas? Dezembrista Porque o Levante Aconteceu em dezembro Somente por isso Não tem nada De especial Vocês devem lembrar Que em 1812 Napoleão invadiu a Rússia E foi a Rússia Que venceu Napoleão Até a Rússia Venceu Napoleão Basicamente Em grande parte Não combatendo Napoleão Queimaram Moscou Foram embora O inverno Cuidou do resto Mentira O mau tempo da Rússia Cuidou do resto É interessante Que até os soviéticos Venceram os nazistas Também um pouco Com essa estratégia As armas nazistas Congelaram Eles não esperavam por isso E depois Quando descongelou Tudo virou um lamaçal Então os tanques Não andavam Isso a 300 quilômetros Para Moscou Mas voltando Para Para o século XIX A Rússia venceu Napoleão E como ela venceu Napoleão Ela voltou No encalço dele E voltando Quando Napoleão Voltava para Paris Por exemplo Napoleão tinha Acabado com toda A Alemanha A Alemanha não existia Falando da Alemanha Como região Não existia o país Alemanha Tinha aqueles monarquistas Da Prússia Da Baviera Não sei o que mais Então ele vai restaurando O tsar vai restaurando Aquelas monarquias O antigo regime Vai sendo restaurado E em muitos casos Vai sendo restaurado Assim com mais força Com um viés Mais autocrático Com a crença No direito divino Mais forte Os franceses Desculpa Os russos Chegam a ocupar Uma parte da França Isso em 1814 Isso dura até 1814 Quando Napoleão É preso Mandado para a ilha De Elba Aí vocês sabem Que depois ele foge De Elba E tem o reinado Dos cem dias Não sei o que Mas isso não interessa Interessa que os russos Vão até a França O que acontece Com esses russos Acontecem várias coisas Muito interessante Primeiro eles descobrem Que a Europa Ocidental É muito melhor Do que a Rússia Isso é mais ou menos Como um brasileiro Em 1960 Ele vai para Nova Iorque E assim Cacete Onde estou Entendeu Não é sério Tem coisas que Eu tenho 42 anos Eu vivi Eu acho que Não existem mais Para essa geração Se você viaja Por exemplo Mas eu fui morar Nos Estados Unidos Nos anos 90 E a experiência De ver o que era Um supermercado americano Em 1990 e pouco Era uma coisa Não existia isso No Brasil No Brasil Falaram Pô Cresci no Rio de Janeiro Só de grande Entendeu Não tinha uma coisa Comparável Então você imagina No século XIX Os caras vão Passam Pela Alemanha Chegam na França Vem aquilo Assim Cara É muito melhor As pessoas De derrotou Isso é muito melhor Do que a Rússia Segunda coisa E essa é uma coisa Um ponto moral Muito forte Para a geração Dezembrista Ou que veio A se tornar Dezembrista Muitos Homens Do exército Russo Eram servos Então Na Rússia Os caras eram Obrigados A trabalhar Três dias Por semana Para o senhor E ao mesmo tempo Eles eram O exército Que segundo a propaganda Trouxe a liberdade Para a Europa Diz assim Peraí Como é que eu trouxe Liberdade para a Europa E aqui Eu sou chicoteaco Os servos Eram muito maltratados Para vocês terem ideia Hercin cita Essa estatística Porque ele trabalhou Um tempo no governo Tinha acesso a estatísticas Disse que cerca de Eram cometidos Cerca de 150 assassinatos De senhores Por servos Na Rússia E metade Desses Acontecia Porque os senhores Achavam que tinham Uma espécie de direito De primeira noite E obrigavam As mulheres E filhas Dos servos A prestarem favores Sexuais Aí o servo ia lá E matava O senhor Quer dizer Esse é o nível Da coisa na Rússia Não era Assim uma servidão Mansinha Não era de jeito nenhum O Rubens Figueiredo Que traduziu aqui Esse romance Até diz Que é comparável A escravidão brasileira Nos maus tratos Que aconteciam Poderia contar várias histórias Mas não é esse o objetivo Então o que é interessante Isso Esses servos São os garantidores Da Liberdade na Europa Mas eles não tem Liberdade nenhuma Então os oficiais Que são servos Eles mesmos Começam a se sentir mal Com isso Eles foram até lá Trouxeram liberdade Ele não pode mais Tratar o servo Que agora é um camarada De armas Dele da mesma maneira E ele também Está de saco cheio Ele viu que existia Alguma coisa que não era Autocracia do Tsar Então eles começam A querer simplesmente Constituição Aí eu cheguei até A fazer uma lista Para vocês terem ideia A Polônia Chegou a ter uma Constituição em 1791 Teve outra em 1806 A França Teve uma Constituição Com a Revolução Francesa Breve período De meses Em que a França Foi uma monarquia constitucional Antes do Luís XIV Ter o destino Dos 16 Ter o destino Sabemos qual foi E em 1814 A França Se torna Uma monarquia constitucional A Espanha Teve uma Constituição Em 1812 Foi repelida Pouco depois Portugal Em 1822 Com a Revolução Liberal E o Brasil É claro Não é imperador Como vocês sabem Pedro I Encomenda uma Constituição Depois desiste Manda rasgar isso aí Tira uma Constituição Do bolso Vai ser essa aqui Mas é uma Constituição E foi até o momento A Constituição Que mais durou Na história brasileira Durou todo O período do Império Então pensem o que quiser Essa Constituição Foi considerada Ditatorial Autocrática Mas até agora Foi a que vigorou Por mais tempo Na história do Brasil Enquanto nação Obviamente Também A gente não pode esquecer O maior acontecimento De todos esses Que é A Revolução Americana De 76 Então essas pessoas Que tinham lutado Na Europa Elas sabiam disso tudo Elas queriam isso E elas não estavam Não eram radicais A ponto de querer A dissolução da Rússia A transformação Numa república Essas ideias Não aparecem Entre elas Elas queriam Monarquia constitucional Queriam a emancipação Dos servos Isso Basicamente Então depois de 1912 Até 1925 Surgem sociedades secretas Na Rússia Porque elas são proibidas Mas que têm alguma esperança Porque acreditavam Que o Tsar Alexandre Era simpático A ideia de ter uma constituição Digo isso porque Simplesmente a Polônia Se tornou Uma possessão russa E a Polônia Recebeu uma constituição O Tsar Alexandre Colocou o irmão dele Constantino Como rei da Polônia Regente da Polônia Como a constituição Então todo mundo achava Que o caminho Era do liberalismo Era para essa liberalização Não era uma ideia louca Deles Mas aí acontece O inesperado Esse é um ponto importante O levante dezembrista A sociedade do norte Que tinha a sociedade do sul E a sociedade do norte A sociedade do norte Porque São Petersburgo Era a capital Fica bem ao norte da Rússia Se vocês já viram no mapa A sociedade do norte Organiza um levante Para o dia 14 de dezembro No nosso calendário gregoriano Que a Rússia Ainda usava naquela época O calendário juliano Isso seria o dia 26 de dezembro No calendário deles Não vou explicar Essa coisa do calendário Seria uma digressão muito grande Mas O que acontece O tsar Alexandre morre Quando o tsar Alexandre morre É aquilo Morreu o rei E vive o rei Então a guarda real E várias outras instâncias Prestam um juramento Ao Constantino Porque o tsar Não tinha filhos Então o irmão mais novo Era o próximo Da linha do trono Só que ninguém sabia O Constantino Não tinha contado para ninguém Que ele tinha abdicado Da sucessão Então a Rússia passa Cerca de duas semanas Sem saber o que fazer Naturalmente O próximo da linha do trono É o Nicolau E o Nicolau Então diz Tá Então o voo Seria o tsar Mas ninguém sabe disso No dia Em que o Nicolau Seria anunciado Como tsar da Rússia Oficialmente Isso é antes da coroação Seria simplesmente Um anúncio Um juramento Tal A sociedade do norte Organiza Esse levante Desingristo Que vão 3 mil Soldados Oficiais Pequenos nobres Para a frente Da praça do Senado Em São Petersburgo Para pedir Para convencer o Senado A adotar uma constituição E Aí Um desastre Problemas de coordenação É o Revolucionário Amador Não sabia Ninguém contou para eles Que naquele dia O Senado tinha Se reunido mais cedo Já tinha fechado Quando eles chegaram Fiz assim Não Vamos ficar aqui mesmo Para ver o que acontece A gente quer contagiar Outras pessoas Mas nada acontece O que acontece É que o Nicolau Depois de horas Esperamos assim Passa o Serol E todo mundo Não tem essa não Então vem a guarda Eles são atacados Se vocês virem No Google Google Maps Sei lá A praça Em Moscou A praça do Senado Pode botar lá Senat Square Não sei se você botar A praça do Senado Vai aparecer Até anotei Acho que em russo O Rio Neva Fica logo atrás O Rio Neva Está congelado E eles vão recuando Recuando E as balas Dos canhões Vão furando A superfície congelada Do rio Eles vão caindo Então quem sobreviveu A esse dia Ou foi executado Em julho Do ano seguinte Ou foi mandado Para a Sibéria Esse é o grande evento Que marca A geração Do Alexander Hertz Não viveu isso Ele tinha 13 anos Quando isso aconteceu E ele conta Nas memórias dele Que ele demorou Um ano Para entender O que tinha acontecido Ele entendeu Mais ou menos perto Ele lembra Que não tinha internet Não tinha telefone Não tinha nada Ele pode perfeitamente Ser demorado um mês Para saber Que isso aconteceu Se ele não estivesse Em São Petersburgo Então ele diz Que só que aconteceu Uma coisa Mas ele entende O que é Demora um ano E quando ele descobre O que aconteceu Ele fica imediatamente Do lado dos dezembristas E tem esse momento De tomada de consciência política Ele tem um professor De francês Que é um francês Refugiado E o francês Um dia Deixa escapar Que ele gostou Do rei ter sido morto Ele achou isso legal E o rei Ah você é dos nossos E eles começam A ter conversas Revolucionárias Mais francas Ele fala brincando É muito divertido Dos sentimentos Regiscidas Do seu professor De francês E como ele Os compartilhava Mas o que acontece Hertzen vai tomando Vai tomando consciência política Vai crescendo E se formando Só que O reinado Do Nicolau I Foi durante 30 anos De dezembro de 25 Até 55 Quando ele morre Foi uma espécie De vingança Ininterrupta Contra esse levante Foi o apogeu Da autocracia russa Da polícia secreta Das prisões Da censura Então você ser Um jovem Bem de vida Cujo pai É o senhor de Tess Então você não precisa Fazer nada Só fica estudando Hegel Enchendo a cabeça De dez revolucionários O dia inteiro Mas você não pode Fazer nada Ficar conversando Com o Bakunin Seu amigo Com seu outro amigo Nicolau Ogarev E com outras pessoas Turgenev também Que vai ser Mencionado Aqui Por isso Essa geração Ficou conhecida Como homens Supérfluos Os homens Que não conseguiam Se encaixar Na sociedade russa Porque claro A gente sabe A sociedade De uma certa maneira Acaba sendo conivente Com o governo autocrático O governo pode fazer O que quiser As pessoas vão aceitar Vão sei lá Por exemplo O rei Sempre foi preso Quando era universitário O pai dele Não pensou Pô Meu filho foi preso Porque ele Contou uma É sério Ele contou uma piada Sobre o Tsar Num jantar E aí denunciaram Não pensam Que absurdo Odeio o Tsar Não Ele pensa Que vergonha Tem um filho preso Isso é uma vergonha Para a família Não é Não existe Essa coisa De filme americano Entendeu De nós somos As pessoas justas Contra o governo Não Era uma coisa Penosa Pessoalmente Mesmo É Esse título Homem superfluos Vem num romance O Turgenev Eu acho que eu estou Me estendendo bastante Então não vou explicar Mas é só importante Dizer que Oi Eu tenho 10 minutos Eu só tenho 10 minutos Ok Então não vou explicar Mas só quero dizer Que é um livro Que se chama Diário de um homem superfluo E não tem nada a ver Com política É só aproveitar o título Para dar essa designação Então Agora que eu tenho 15 minutos Vamos andar mais rápido A minha primeira comparação É que As pessoas que estavam Com ideias Francamente Direitistas Ideias liberais Privatiza tudo Ou ideias conservadoras No fim da década de 90 No começo dos anos 2000 Talvez Eram comparáveis A esses homens superfluos E aí é claro Uma parte Que eu estou dizendo É pura memória Vamos dizer assim É um pouco engraçado Talvez isso Porque eu sou a fonte primária Então você tem que acreditar Quer dizer No máximo Outras pessoas Podem corroborar Isso que eu estou dizendo Mas eu não posso citar Outra pessoa Como autoridade Se a pessoa estávam comigo Mas eu adoraria Ser contestado Não conheço ninguém Ainda não conheço ninguém Que contestasse isso Mas se você chegasse Ainda hoje Vocês sabem A gente tem um resquício Muito forte disso Você sabe Que você não vai chegar Na faculdade de pedagogia Ou de serviço social Da USP E falar O Olavo tem razão Menos Marcos mais Mises E você sabe o que vai acontecer Então Só que E isso aconteceu Comigo É uma coisa Não foi mencionada Mas eu não vou falar Não vou me estender Sobre isso aqui Mas eu mesmo Sofri uma tentativa física De linchamento Cheguei a levar um soco na cara Processar A PUC do Rio de Janeiro Etc Então Nós éramos Supérfluos nesse sentido Porque Não havia diálogo Não havia nada E se havia Não posso nem chamar de diálogo Enfim Tentavam bater em você Ou simplesmente Fatulavam você De alguma coisa Aquilo Não dava em nada Por exemplo Se exilou Foi embora da Rússia Simplesmente Bakunin Foi embora Não Foi também Para não ser preso Mas foi espalhar A revolução Aí pela Bakunin É mais louco Do que ideológico Esse é o primeiro ponto A comparação me parece Bastante clara Nesse sentido E ela parece válida Porque a segunda fase Parece confirmar A primeira fase Desse movimento Porque o que acontece Na Rússia Hercin Bakunin Outras pessoas Vissário e Belinsky Por exemplo Estão publicando Você não pode fazer nada Mas você escreve Aqueles jornaizinhos Que circulam Clandestinamente Ou não clandestinamente Faziam muito isso Publica aí Vê o que acontece O que acontece Não é bom Um texto muito importante Influente Da época Se chama Cartas Filosóficas Foi escrito em francês Diretamente Quem lê francês Pode escrever No Google Lettre Filosophique Em francês Vai ler Facilmente Tchardaev E o Tchardaev O Sarr Mandou Vai lá Na casa desse cara Faz ele assinar Um documento Dizendo que ele é louco E fecha o jornal Foi publicado Foi publicado Circulou Todo mundo leu Todo mundo leu Mas Tchardaev Foi obrigado A assinar um papel Dizendo que era louco O que ele diz Nesse texto De fato É muito peculiar Ele diz que o problema Da Rússia É não ser católica Mas ele discorre Ele discorre longamente Sobre o caráter russo Hetzin diz que leu Esse texto Três vezes seguidas De tão Assim Impressionado Que ele ficou Parava as pessoas E lia É um texto Muito importante Para o século XIX E tentando Não Ultrapassar o limite Tem um ponto Importante Vale dizer Que vocês também Se forem procurar por isso Vão encontrar menções A uma coisa chamada Oblomovismo Até saiu Há duas semanas O livro Oblomov Que conta a história De um nobre Que ele demora A primeira parte Inteira do livro Para não sair de casa Desculpa Para se levantar É a única coisa Que ele faz Nas 300 primeiras páginas Do romance Então Tem gente que vai dizer Que os homens superfluos Na verdade Sofriam de uma falta De ação Uma falta de decisão Mas Hetzin diz que não Nada disso O que havia Era um inimigo Nicolau Nicolau Que não permitia Que nada acontecesse Por causa da polícia secreta Isso é importante Falar da polícia secreta Uma coisa que não sei A gente não tem A experiência da polícia secreta Mas se vocês lerem Até sei lá Romance Tchecoslováquia Você sabe Você pode ser denunciado Por uma coisa Que você falou Num almoço com alguém Esse é o nível Você não sabe Quem é O informante Por isso O cuidado Por isso Os caras vão embora Porque não é isso De vou fazer um protesto Aqui na frente do governo A polícia vem Não Não é essa A experiência É Aqui no Brasil A gente teve Naturalmente A entrada De duas pessoas Vou falar só de uma delas Que mudaram o cenário Completamente Primeiro Na ordem que eu conheci O Bruno Tolentino Que eu conheci Por uma entrevista Na revista Vejo E o Olavo de Carvalho Obviamente Todo mundo aqui Conhece o Olavo O que eles fizeram Se a gente levar Para essa polêmica Que existiu na Rússia Era em nação Era Nicolau O Olavo é a pessoa Que diz É o Nicolau Existe uma coisa Você se sente mal Com tudo Eu me lembro De me sentir assim Quando era mais jovem Por exemplo De ter participado De passeatas De cara pintada E a passeata Era uma farsa Era um carnaval Completo Não existia Consciência política Zero Zero total E no entanto Existe a narrativa De que nós derrubamos Um presidente Foi a primeira coisa Se isso é verdade Nada é sério Nesse mundo Porque ninguém estava ali Para derrubar ninguém Eu estava lá Minha esposa está aqui Vou falar isso Mas eu ia lá Encontrar as meninas Do outro palégio Entendeu O meu principal objetivo Era esse Então Enfim Então você tinha a sensação Farsês Que você era contra Alguma coisa E isso te deixava Meio paralisado Então vem o Olavo E diz Isso é a hegemonia Intelectual esquerdista Então agora você tem Um inimigo Você tem uma ação Como o retentinho Nicolau Quer dizer É isso Então você pode dirigir Suas energias Contra isto aqui E assim a história Começa Mas isso leva Ao segundo momento É uma pena Tenho escrito tanto Tenho preparado Tanto palestra Agora tenha Demorado demais É o segundo momento Que começa a confirmar Isso que eu falei Isso que é importante Enfatizar Eu não diria Que existiu Esse primeiro momento Se eu não achasse Que existia o segundo E o terceiro ainda Que eu vou mencionar O segundo momento É um momento Chamado Bazarovismo Do personagem Bazarov Do romance Recomendo vivamente Pais e filhos Turgenev Ele está republicado Nessa maravilhosa tradução Está pela Companhia das Letras Hoje Essa é a tradução antiga Da Kozak Naif Eu vou ler Se der tempo Dois trechos aqui Bem curtinhos Quem é Bazarov Bazarov é a pessoa Que cresceu Lendo aqueles panfletos Cresceu Se formou Já no espírito De recusa total Do tsarismo E do sistema russo Porque se o rei E o Bakonin Eles tinham um inimigo Na cara E eles Enfim Também eram Pessoas muito cultas Tiveram toda a formação Do mundo Bazarov é o cara Que não fala Outras línguas Não leu filosofia Não leu nada Ele só leu Aqueles panfletos Contra tudo E contra todos É isso E agora Ele está Contra tudo E contra todos Ele é É aí que surge Vocês já ouviram A palavra Niilista Essa palavra É praticamente Inventada Por esse romance A palavra já existia Mas ela se consagra Nesse romance Pais e filhos Porque o Arkady Amigo do Bazarov O que acontece No romance É que o Arkady Bazarov São amigos E Arkady Leva o Bazarov Para passar um tempo De férias Na casa do pai É No caso do pai dele E o Bazarov Chega lá E não respeita nada Diz que É um velho Antiquado Tudo que você Acha besteira Se você já teve A famosa Discussão familiar Que seus pais Sendo de esquerda E você vem com ideias liberais Privatiza tudo E todo mundo Briga com você Então Nada na sua vida É original Tudo foi escrito Por Turgenev Em 1862 E essa é uma data Importante até Turgenev Escreve isso Com 44 anos E a gente já tem 50 aqui Então ele já está Vivendo o Riscal Ele já estava escrevendo Ele já estava escrevendo Desde antes Né Esse momento Bazarovista É pra mim O momento que a gente Vive hoje O momento da recusa Total da autoridade Quando você tem Por exemplo Na semana passada Estreou aquele documentário Do Jordan Peterson Num Luminium Serviço de assinatura Aí eu vi Com a minha esposa E tinha lá um garoto Dizendo pro Jordan Peterson Graças a você Eu tenho coragem Para enfrentar Meu professor Esquerdista De história Um garoto De 14 anos Quer dizer Um garoto de 14 é bom Não é culpa dele Como ele tem 14 anos Ele não leu ainda Muita coisa Mas ele já tem A energia De enfrentar É importante Enfatizar até que Eu mesmo estou Do lado desse garoto Eu não estou condenando ele Ao dizer isso não É justo Isso Assim como você está do lado Estaria do lado do Bazarov Condenando aquilo tudo Mas essa atitude De contracultura De negação da autoridade Né Tem também O seu risco Esse é o ponto Que a gente vê hoje Não é o que o Bolsonaro Foi eleito Ou quando ele tomou posse Não me lembro Surgiu aquela deputada Ana Carolina Campagnolo Incentivando os alunos A filmar os professores Eu confesso para vocês Eu não tenho nada contra Você contestar os professores Eu mesmo fui o terror Da UFRJ Depois saí da PUC Enfim Aconteceu aquele negócio Mas na UFRJ Quando eu me formei De fato É o terror lá Contestava tudo Mas isso eu acho Uma coisa Agora filmar Para você expor A perseguição Em rede social Isso eu acho Não acho legal Ou você encara 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 diretamente Não vai chamar a multidão Para bater Nem que seja virtual Mas Esse é um sinal Da irreverência Típica do Bazarov Que a gente está vivendo Agora O Bazarov Tem uma continuação Aí é que a história Pode se bifurcar Eu consegui não ler Os dois trechos Do Bazarov Aqui em que ele É mais Bazaroval Mas por causa do tempo Mas vou encerrar Essa história De origem Termina com um romance Publicado em 1872 Chamado Demônios Dostoyevsky Dostoyevsky Era um reaça Completo O que não impede De ter sido Um dos maiores gênios Assim da história Da humanidade Dostoyevsky Foi inspirado A escrever esse romance Por causa de um crime real É importante dizer isso Em que um garoto Revolucionário Foi morto Pelo próprio movimento Revolucionário Que se chama O caso Nechayev É um caso muito conhecido Foi muito conhecido Porque o grupo Que o matou Era ligado A primeira internacional Socialista Então por isso Era ligado a Marx A Bakunin Mas eles não são Culpados disso Marx estava em Londres A Bakunin estava em Paris Quando isso aconteceu Foi um maluco lá O Nechayev Que matou o outro Na Rússia Em São Peter Então Dostoyevsky Fica inspirado por isso E vai estudar Aquilo que hoje Até por causa do Olavo Se chama Mentalidade revolucionária Mas ele não está interessado O que está em jogo Não são teses políticas Espero que vocês tenham Reparado Que em tudo que eu falei O conteúdo político É irrelevante O que é relevante Tanto que eu estou comparando Com o negócio russo A coisa brasileira O que é relevante É a posição de contracultura Você assume Ela tem um certo risco Psicológico Ou espiritual Ela leva você A certas atitudes Ela pode levar você A atitudes negativas Ou o que eu vou dizer No final Se você for muito radical Você pode ter Uma saída positiva Mas A história dos demônios A parte que me interessa Da história dos demônios Não é a parte Em que há incêndios e assassinatos Porque é óbvio Que ninguém na nova direita Está incendiando fábricas E cometendo assassinatos Como os revolucionários Como o Pietro Verhoven Dos demônios Está fazendo Então não é essa parte Que interessa A parte que interessa É a parte da relação Dos personagens Com Nicolai Stavrogin Porque Stavrogin é quem? Ele é o nada Se você está na recusa Total de tudo Com o Bazarov Já recusa diretamente Chega Não quero nada Ele já começa a dizer Tudo isso que você está falando A arte Poesia Shakespeare Isso é tudo ridículo A única coisa que interessa É a ação Fora isso Não tem nada Stavrogin vai além da ação Ele consegue ser a pessoa Mais cool No sentido duplo De frio E interessante E desejável O que acontece Então é que Todos os personagens Dos demônios Exceto uma A Maria Timofievna Que é louca Todos eles projetam Nos Stavrogin As suas expectativas Tudo que ele representa É a recusa A recusa Ele não é nada positivo Então todo mundo Projeta nele Alguma coisa positiva Para mim é absolutamente claro Que por exemplo Isso descreve De certa maneira A campanha As expectativas Que as pessoas têm Em relação ao presidente Bolsonaro Quem é ele realmente Às vezes eu imagino Eu tenho uma certa simpatia Pessoal pelo Bolsonaro No sentido de Acho que ele parece O homem mais solitário do Brasil Todo mundo espera Que ele faça Alguma coisa Dois minutos E ele não Não vai atender Essa expectativa Stavrogin faz isso Por maldade Ele se esforça o tempo inteiro Para não atender Nenhuma expectativa Então a nova direita Sobretudo a sua aula conservadora Acaba sofrendo Com isso Ela acaba elegendo O seu Stavrogin As pessoas se relacionam Por exemplo Com o Olavo de Carvalho Como se ele fosse um Stavrogin Porque o Olavo também Se destaca tanto Muitas vezes Na recusa Na universidade É ruim Tudo é ruim E as pessoas Começam a projetar nele Coisas que ele não é E o que acontece Quando ele é decepcionado De alguma maneira Acontece a mesma coisa Que acontecem os demônios O Stavrogin decepciona Um personagem O Chato E o Chato Vai lá e dá um soco Na cara do Stavrogin Ficam com raiva Mas é interessante isso Que o Stavrogin Gera e não gera Essa expectativa O tempo inteiro Ele diz para as pessoas Eu não sou O que você espera Que eu seja Ele diz para o Chato Você me trata Como se eu fosse um sol E você fosse um rato Mas ao mesmo tempo Isso aqui é bonito Esse é o grande gênio Do Stoyevsky É que todos os atos Do Stavrogin São para que você o trate Como se ele fosse um sol Embora o discurso dele Não seja esse Então, Demônios Um livro muito triste Para quem lê Mas eu não quero terminar Com essa nota terrível Agora eu vou ler Apenas meia página E encerrar Porque falei que existia Uma saída De toda essa situação E essa saída É você levar O radicalismo Que você sentiu no começo Como um homem supérfluo Você rejeitou o mundo Que você conhecia Você percebeu Que sim, existiu Uma hegemonia intelectual Esquerdista Sim, existem problemas Por toda parte Mas você não vai parar Na recusa Você vai ser mais radical Eu vou ler um trecho Do Hertzsen Aqui e agora É uma carta Que ele escreveu O seu amigo Nicolai Ogaré Foi publicada No jornal Estrela Polar Na revista Estrela Polar E é bonito Porque ele escreveu Isso como resposta A um artigo De um revolucionário Muito mais radical Para quem Hertzsen Já era um fóssil Um humanista Um ridículo Que ficava falando De arte Então ele fala Sobre Bazarov Aqui O pior que Turgenev Fez com Bazarov Foi matá-lo de Tifo Bazarov morre no final Por não saber O que fazer com ele Se Bazarov Tivesse escapado Da Tifo Certamente teria saído Do Bazarovismo E se tornaria Um cientista Bazarov Praticava ciências naturais Ele ficava Dissecando Corpos De animais Bazarov tirou Da cabeça Todo tipo De preconceito E mesmo Depois disso Continuou Extremamente Inculto Ele tinha ouvido Falar algo De poesia De arte E sem se dar Ao trabalho De pensar Abruptamente Emitiu Uma sentença Sobre algo Que desconhecia Totalmente Essa arrogância É característica De nós Russos Em geral Ela tem seus pontos Positivos Como a ousadia Intelectual Mas por outro lado Ela às vezes Nos leva A erros Grosseiros A ciência Teria salvado Bazarov Ela teria Deixado De olhar Ele Desculpa Ele teria Deixado De olhar As pessoas Com um desprezo Profundo E indisfarçado A ciência Mais do que o evangelho Ensina a humildade Porque Hertner Era super ateu Então vamos falar Ela não pode Menosprezar nada Ela não entende O que significa Superioridade Não despreza nada Nunca mente Para fazer pose E não esconde nada Para fazer joguinho Ela se detém Diante dos fatos Como investigadora Às vezes como médica Nunca como carrasca E ainda menos Com hostilidade E ironia A ciência E eu aliás Não tenho de ocultar Palavra nenhuma No silêncio Da minha mente A ciência é amor Como disse Spinoza Sobre o pensamento E sobre a capacidade De conhecer Essa saída de Reis É até interessante Para encerrar Que esse último parágrafo Pareça uma paródia Daquele trecho de Coríntios Em que São Paulo Fala a caridade é isso A caridade é aquilo Mas é a saída Ser mais radical No questionamento Levar tudo para um nível Realmente filosófico Porque se você não fizer isso Ficar somente na recusa Então o final realmente É os demônios de Dostoyevsky É uma história que já foi escrita E que infelizmente Talvez já estejamos vendo de novo Muito obrigado Iremos começar a sessão de perguntas Então se alguém tiver alguma Pode levantar a mão Que eu levo o microfone até Lembra as obras do Dostoyevsky Que foram escritas Na segunda metade Do século XIX Fica bem clara Como estava a tensão social Na Rússia Após o período Da revolta dezembrista Na sua opinião Nesse período Entre a revolta dezembrista E a revolução russa Que se deu no início Do século XX Qual foi o impacto Que esses homens supérfluos E que essa revolta Teve na sociedade russa Para que resultasse Na revolução russa No começo do século XX E posteriormente Na União Soviética Bom, o impacto é enorme Hertzen é um clássico Ele se tornou muito líder Mesmo durante o período de censura Ele era um clássico Como você vê nos demônios mesmo Tem uma cena de brincadeira Em que O professor E eu sei Eu tenho uma cunhada russa Hertzen é, sei lá Machado de Assismo É uma coisa Absolutamente padrão Eu tenho Uma coletânea do Hertzen Soviética Com um prefácio Do Lenin Um texto do Lenin Que pegaram Obviamente Lenin não sentou Para escrever Um prefácio Sobre Hertzen Mas Esse prefácio Talvez responda melhor A sua pergunta Que mostra A posição ambígua Lenin De um lado Fala que Existe a visão do Hertzen Como um burguês humanista Isso é muito evidente Não tive tempo De mencionar na palestra Que os revolucionários Quando a coisa Começa a esquentar Mesmo A partir da década De 40, 50 Eles começam a olhar O Hertzen Que fala de Ah Desligou Ah Eles começam Não Isso tudo é besteira O que importa É ação Falam muito disso E O Lenin Entra nessa Mas também diz Não Mas ele era um verdadeiro revolucionário Contra o Tsar Etc Etc Então Essa geração Dos homens superfluos É Ambígua Porque Por exemplo Acho que é a geração Com que nós aqui Podemos nos identificar Por exemplo O Turgenev Escreveu um romance Memórias de um caçador Que é de 55 Não sei se alguém Googlar E 61 Não É Dias de Pais e Filhos Foi o romance Que Assim Consagrou O Turgenev Memórias de um caçador É um dos dois livros Da minha vida Que eu não consigo ler Até o final Porque eu não quero que acabe Eu sei que falei dois Por curiosidade Outro livro é Imortalidade Do Milan Kundera Maravilhoso Não quero que termine Memórias de um caçador Não tem história É o Turgenev Que é rico Vai visitando o seu feudo Lá Suas terras E conversando com os servos E os servos contam as histórias E as histórias mais tristes Assim Do tipo Eu me casei com esse cara Que bate em mim todo dia Porque eu era apaixonado Por um cara Mas aí a minha senhora Falou que eu tinha que trabalhar Na casa dela Em Moscou Então isso arruinou A vida da serva Isso é um exemplo Totalmente Esse livro teve muito Muito impacto Muitas vezes Você vai encontrar com facilidade A ideia de que A emancipação dos servos Aconteceu em parte Por causa do livro Memórias de um caçador Que é uma tradução até belíssima Também Pela editora 34 Um livro bem grande Vale muito a pena Então Essa primeira fase Eu acho que é a fase Em que a gente vai se identificar A gente vai ficar do lado dos servos Mas depois Quando vem a coisa realmente Não Agora a gente vai planejar Assassinato político Agora a gente vai queimar A gente vai ver Onde é que tem um problema social Para a gente ir lá E incitar ódio Aí Com essa parte A gente não se identifica mais Mas aquela gerou esta Eu não estruturei a pergunta direito Na minha cabeça Mas tem alguns pontos Que eu fiquei meio em dúvida Com relação à influência Do que você descreveu Com a revolução em si Que foi tomada Algumas décadas à frente Principalmente com relação A revolução branca Porque eu entendo Que quando você descreveu A segunda guerra napoleônica Que foi perdida Existia um sentimento De companheirismo militarista Muito forte Entre os baixos nobres da Rússia Certo? E eu queria saber Se isso teve alguma influência real Na primeira revolução Na revolução branca Não na revolução vermelha Mas que depois acabou sendo afetada também Não tenho a menor ideia Justo Obrigado Oi, meu nome é Paulo Cogos A minha pergunta é a seguinte Fazendo um paralelo Com o movimento libertário hoje Você veria alguma possibilidade De se inspirar em Tchekov Aquela ideia de que Nós temos que buscar Mais uma liberdade interna Do que uma liberdade externa Resolver internamente Nossos dilemas morais Em vez de externamente Olha Eu acredito que essa busca De liberdade interna Certamente Graças a Deus Ela é a única que Em uma certa medida Independe do regime político Em que você está vivendo Até a gente Se você lê Coisas que os dissidentes Escreveram As pessoas que conseguiram escapar Para o ocidente O Brodsky Por exemplo Diz uma coisa ótima Fala que na Rússia Nada era permitido O Brodsky dos anos 80 Do século XX Você está falando Isso nos anos 80 Do século XX Foi para os Estados Unidos E falam Na Rússia Nada era permitido Falar nada Você não podia Falar nada E tudo era importante Aqui Tudo é permitido E nada é importante Então Tem um aspecto ambíguo Muito interessante Que é Muitos desses excedentes As pessoas que fugiram Do totalitarismo Dizerem Elas tinham conquistado Partes maiores Da sua alma Ou seja Tinha conquistado Mais liberdade interior Vivendo Num regime totalitário Embora Claro Ninguém quisesse voltar E ninguém dissesse que Essa era uma vantagem Do regime totalitário Então A desvantagem Vamos dizer Nós que vivemos aqui Com liberdade É que nós Não estamos encurralados A gente tem que Essa dificuldade que eu mencionei Na palestra Dos homens superpos brasileiros A gente precisou Que viesse um Olavo Para dizer Aqui está uma hegemonia Intelectual Intelectual Os que registram Mas senão Você não sabia Onde estava o inimigo Então você não tinha Um ponto de apoio Um ponto de foco Nesse ponto Você pode dizer Que isso é positivo E aí claro Eu também Prefiro morar No Brasil De hoje Ou morar na Rússia De 1930 Sobretudo Se eu poderia ser um servo Seria pior ainda Além da censura Do desagro Você ainda tem O senhor Enchendo seu saco Todo dia Trabalhando Três de semana Para ir E até No memória de um caçador Você vê Essa coisa fantástica Porque o Torino Ele é o senhor Então ele chega Na casa do cara O cara Para, é tudo Para atendê-lo E o povo E outra questão Mas Então A questão é essa A liberdade interna É uma questão perene E existe essa ambiguidade Porque no jejeito totalitário A gente encontra Testemunhos mais vibrantes Da conquista dela Do que Fora Do que fora deles Mas a gente tem que continuar Mesmo assim Não existe No fundo Não existe Outra briga Vamos ter que encerrar A sessão De perguntas Por causa do tempo Eu quero agradecer Pedro Teremos um breve intervalo Teremos uns minutinhos de intervalo Para a próxima palestra Perspectivas do Brasil Do Helio Beltrão Teremos um breve intervalo Teremos um breve intervalo Teremos um bom T�� T94 Temos um